Deus, entra no meio do fogo e te faz vencedor, acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus, ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir, o homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade de Suas mãos. Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Eu não sei quem pode estar tentando atrapalhar a tua vida, mas quando Deus quer levantar, não há satanás, não há inimigo que impeça.